No tag de volta, gurizada, temos uma nova informação hoje, bomba, 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 gurizada. Tassiano não é mais jogador do Grêmio, é isso, e essa é a informação, e eu vou falar para vocês aí um pouquinho sobre isso, mas antes, quero dar um recadinho muito rápido para vocês sobre a OneWin. Gurizada, eu vou falar para vocês agora da OneWin, a OneWin é um lugar para vocês se divertir e ganhar aquela graninha marota. Vou mostrar como é fácil, primeiro vocês clicam no primeiro link que está no comentário fixado, e vocês vão entrar nesta página aqui, que é da OneWin, e vocês vão utilizar o código promocional no tag para fazer o cadastro. Clicou em registrar-se agora, registrar-se lá em cima, está vendo? Tem uma opção registrar-se verdinha? Clicou lá em registrar-se, tu vai preencher todos os teus dados aqui, bem conforme está solicitando. Aqui o telefone, e-mail, senha, e não se esquece de clicar em código promocional e colocar aqui o código no tag para vocês ganharem até 500% de bônus aí no teu primeiro depósito. Belezura, se cadastrou, fez teu depósito, já está com o dinheiro lá, vamos então para o Speed Cash. Vocês podem ver aqui em OneWin Games, clica para ver todos, se vocês vão ver a opção do Speed Cash. E a ideia do game aqui é qual? É vocês fazerem duas apostas ao mesmo tempo, e não pode deixar o carro ali explodir, né, ele sair da pista ali antes de tu apertar para tirar. Vamos fazer as apostas agora, tá? Vou botar 400 em cada carrinho, beleza? Vamos lá, agora. Cliquei em apostar, cliquei em apostar, agora é só aguardar. E começou, o primeiro já foi preso, hein? Eu vou ter que retirar o outro aqui para recuperar meu saldo. Olha aqui, olha aqui, 2, 2, 2, 2, foi. Tiramos. 920, lucramos 120 reais nessa, hein? Entra no primeiro link no comentário fixado, vai lá e aproveita para vocês conseguirem também lucrar. E lembrando, vocês têm que ter mais de 18 anos aí para fazerem esse tipo de jogo. Vai lá na OneWin, primeiro link no comentário fixado. Então, gurizada, na noite, nesta segunda-feira tivemos a notícia que, cara, convenhamos, a gente não estava esperando. O Tassiano foi para o Bahia. O Grêmio acertou a venda do jogador aí para o time do Bahia. Sim, ele estava com algumas dúvidas, né? Referente a ficar no Grêmio ou ir para o Bahia. E acabou decidindo aí por sair e voltar para o Bahia, um time que ele defendeu em 2021 e foi bem lá, a gente sabe disso. E a negociação foi de venda, não é empréstimo, ele foi vendido dessa vez para o Bahia. Não se sabe ainda o valor ao certo. Essa é uma informação que vem lá do João Batista Filho, né? Só que ainda não tivemos os detalhes dessa negociação. Mas é certo que é um bom dinheiro, porque o Tassiano só sairia do Grêmio se fosse realmente uma proposta condizente, uma proposta boa, porque o Tassiano estava indo muito bem no Grêmio agora, principalmente depois dessa última partida contra o Ipiranga, foi o nome do jogo. E, pô, é o Grêmio, né? É um time multicampeão, um time onde hoje está dispostando realmente para ganhar títulos. Galchão, Copa do Brasil e vai entrar forte no Brasileirão, jogando com o Luizito Soares, no qual é um jogador que o Tassiano fez muita amizade. Então, realmente, só por uma boa grana, o Tassiano estaria saindo aí do Grêmio para ir para o Bahia. O Tassiano tem 27 anos e estava entrando aí na reta final do seu contrato com o Grêmio. E na última coletiva pós-jogo, tanto o Renato como o Paulo Calef deixaram bem claro que ia ter negociação. A direção tentava apenas que ele ficasse para jogar as finais. Porém, o Bahia exigiu a apresentação imediata de Tassiano, ou seja, ele não vai jogar as finais. Ele simplesmente vai ir agora para o Bahia se apresentar, começar a treinar e jogar lá no time do Nordeste. Então é isso. Cara, eu só fico triste porque eu sei que teve muita gente criticando. Eu já critiquei também o Tassiano no passado, em alguns momentos. Mas é um jogador que agrega muito ao time. É um jogador polivalente, joga em diversas posições. E o Grêmio precisa, nesse momento, de um jogador como ele. Até porque não pode contratar muitos reforços, não pelo transferir banho, porque o transferir banho vai cair agora. O Grêmio quitou a dívida, como eu falei no vídeo anterior. Porém, é um jogador que ia agregar muito ao time do Grêmio. E para encontrar algum jogador como ele, vai ser muito difícil. Muito difícil. E o Grêmio vai ter que fazer contratações, sim, até o dia 4 de abril, e contratações pontuais. E uma das prioridades seria um centroavante. Só que agora vamos precisar de um jogador como o Tassiano também. que, cara, quebra um galho, seja no meio campo, seja no ataque, seja numa lateral. Enfim, está sendo uma boa sorte para ti. Esperamos aí que o Grêmio consiga achar um jogador à sua altura. A gente sabe que ele não é um super crack, mas é um jogador muito esforçado. Um jogador que é muito difícil de achar no mercado. Beleza, Cruzella? Deixa o teu like, te inscreve no canal. E tamo junto. Amanhã tem mais vídeos aqui no canal. Valeu! Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti